Olá, no programa de hoje eu trouxe para vocês alguns exercícios direto do mundo das artes marciais. Hoje teremos Ground and Pound, agachamento sumô com low kicks e cotovelada de três apoios. Então coloque uma roupa confortável, um calçado adequado, hidrate-se, serre os punhos porque vai começar mais um mês. Muito bem, para quem não conhece, Ground and Pound é o momento da luta em que o lutador que está por cima está golpeando o lutador que está embaixo. Isso tem que ser feito com a maior efetividade possível. Vou fazer um agachamento sumô e dar os golpes em direção ao meu adversário de forma alternada, sem se esquecer da respiração e de manter o abdômen contraído. Para os iniciantes, 30 repetições. Para os experts, pode aumentar o número de repetições e o número de séries. Excelente! E para esse round, irei fazer um agachamento sumô e deferir um low kick, que são os chutes que a gente dá na coxa do nosso adversário. Sem se esquecer da respiração e do abdômen contraído. Para os iniciantes, façam 30 repetições. Para os experts, pode aumentar o número de repetições e o número de séries. Muito bem! E para esse exercício, irei dar um grande passo para a frente, fazendo um agachamento a fim. Vou colocar a palma do meu lado em direção ao pé da frente, formando três apontos. Em seguida, vou golpear com o meu pulmelo. Faça 15 repetições para cada lado. Os experts podem aumentar o número de repetições e o número de séries. Muito bem! E essas foram as dicas de hoje para incrementar ainda mais a sua rotina de treino. Espero que tenham gostado. Em caso de dúvida, entre em contato com a gente ou procure um profissional de educação física. E confira esse e outros vídeos nas minhas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. E não se esqueça, mexa-se! Rede Super, inspirando você!